Anos atrás, um grande poeta brasileiro cantou em alto e bom som Brasil, mostra a tua cara Este verso ecoou pelo país afora como um sinal dos novos tempos que tantos de nós desejávamos O projeto Cara e Cultura Negra é um destes sinais que se transformou em realidade Com ousadia, singularidade e muita criatividade, o Cara e Cultura Negra vem se transformando numa referência obrigatória no cenário das celebrações do Dia Nacional da Consciência Negra em Brasília O projeto é um pouco da cara do Brasil, da cabeça de brasileiros, do jeito de Brasil Do Brasil que quer se mostrar na sua inteireza, mesmo que multifacetada, plural e diversa A cara de um Brasil que não discrimina, mas que também não se dispersa, nem muito menos segrega Do Brasil que busca a integração sem desconhecer ou desrespeitar a existência dos outros Das suas diferenças ou das suas identidades Neste projeto, a cultura negra mostra a sua riqueza e generosidade nos diversos planos da existência humana Seja na culinária, na literatura ou nas artes plásticas Seja nas danças, nos cantos ou nas ciências Mas, sobretudo, na sua enorme contribuição civilizatória dada para esse continente afro-brasileiro Contribuição que marca toda a nação Que vai desde a ação política na luta permanente pela liberdade e igualdade Passando pela religiosidade e mostrando-se plenamente na estética ou no jeito de falar Axé! Cara e Cultura Negra é um programa de ações anuais É com muito orgulho e prazer que convidamos para essa jornada por nossa história pouco conhecida Compreendendo a importância da raça negra na formação da nossa identidade E o seu verdadeiro papel na construção da nação Brasil Festival Cara e Cultura Negra conta com a Lei de Incentivo à Cultura Apresenta De 5 a 20 de novembro Entrada Franca Programação História dos povos que formaram a cultura brasileira da África até os dias atuais Visita guiada para alunos da rede pública e privada do Distrito Federal e em torno Outros olhares 15 fotógrafos convidados realizam ensaios da capital para o aniversário de 50 anos Diáspora africana Travessias femininas passado e presente Somos herdeiros das várias Áfricas Fotógrafos convidados FOTÓGRAFOS CONVIDADOS Steve Evans FOTÓGRAFOS CONVIDADOS VINCENT DE GROOT FOTÓGRAFOS CONVIDADOS FOTÓGRAFOS CONVIDADOS FOTÓGRAFOS CONVIDADOS Schumann Schumacher FOTÓGRAFOS CONVIDADOS Toda a riqueza dos sons e da dança em suas múltiplas facetas O Brasil passa aqui Brasília, capital de todas as raças Balé Folclórico da Bahia Máximo Mansur César de Paula Sérgio Magalhães Helen Oléria Cayana dos Crioulos Marabaixo Congonaia Babilaque Bah Piu Murray Mamor Bah Fanta Conatê e Petit Mamá de Keita Apresentações musicais diversas Cara e Cultura Negra e Teia Encontro da Diversidade Cultural DJ Chocolate Batalha de Rimas Peleja de Repente Peleja entre Rap e Repente Ataque Beliz Beto Brito Negra Lee Roda de Capoeira Espaço de Encontros Os Sabores da Nossa Cultura A Formação da Identidade Brasileira Sob a Ótica da Gastronomia Apresentação do livro Gula da África Uma parceria com a editora Senac Rio Murray 9 de Novembro Babilaque Bah 11 e 12 de Novembro Canimando Primeira Semana Brasiliense de Moda e Beleza da Raça Negra Com esse projeto, damos um passo a mais para o conhecimento, a valorização da história do negro no Brasil e a democratização da cultura. Suva A Guerro A Guerreira Toma E Amém. Amém. Amém.